Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui do Conex Isles, fiz um vídeo há um bom tempo, há vários anos atrás, mostrando todas as armaduras do game, só que desde lá foram lançadas muitas outras, é lógico a maior parte de passos de batalha, de coisa do tipo, mas deixando de lado essa questão, no Conex Isles tem uma grande quantidade de tipos diferentes de armaduras, como posso ser visto aqui tem muitos locais, todos com armaduras diferentes, e basicamente estarei fazendo, acredito que eu acho uns 3 ou 4 vídeos nesse tema, mostrando todas as armaduras, primeiramente vai ter algumas armaduras que você vai desbloquear no seu próprio inventário, aqui nos conhecimentos, você vê aqui a armadura, tem uma grande quantidade de armaduras que pode desbloquear aqui mesmo, ou seja, a armadura que você pode estar fazendo sem ter DLC, sem ter passos de batalha, sem ter, no caso aqui, aprende conhecimento pelo mapa, então basicamente tem as armaduras DLC, armaduras de conhecimento que você pode aprender, e armaduras que você vai desbloquear pelo mapa, e também tem as armaduras das jornadas, isso é interessante, então basicamente temos muitas, enfim, primeiramente neste vídeo aqui está abordando as que você pode aprender, e é uma enorme quantidade delas, posso ser visto até contar aqui, essas armaduras que estão aqui atrás, são todas as armaduras que podem desbloquear no seu próprio inventário, e essas aqui são armaduras de religiões, enfim, primeiramente, você vai ter aqui ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tipos diferentes de armaduras, você pode desbloquear seus próprios conhecimentos, tem muita armadura, e depois vai ter aqui, essas 4 que mais que é do lado de lá, são das religiões, são 7, você pode estar desbloqueando no game, enfim, vamos primeiramente falar das comuns, você pode desbloquear, então basicamente, temos aqui a armadura leve, a média pesada, lembrando que vocês estão todas versões épicas do exílio, então essas armaduras você vai desbloqueando conhecimento, armaduras, ao desbloquear aqui ó, no mestre de armaduras, você vai ter a possibilidade de fazer essas armaduras, pode ser visto a leve média é pesada, só que aqui, para desbloquear armaduras épicas, você vai poder desbloquear essas mesmas armaduras, na versão épica do exílio, são as melhores, e também, como último aqui, a baracha, que é bem interessante, tem que ver no finalzinho, que é bem interessante, uma armadura bacana, enfim, qual seria o principal objetivo dessas armaduras? Como eu falei, cada armadura vai oferecer uma proteção diferenciada, e cada armadura também tem os seus atributos, mais apenas do que estilo, e proteção, uma coisa que é muito importante, para estar verificando essas armaduras, é quais os atributos ela dá, então, tendo isso em mente, vamos falar sobre os atributos dessas armaduras, com certeza se vir a capacidade de grande são as armaduras, mas basicamente vamos falar sobre isso, enfim, aqui na armadura leve, a versão épica do exílio, sem nenhum tipo de placa de armadura, ela vai oferecer 178 de proteção, é uma armadura bem, dá bem pouca proteção, mas qual seria o principal atributo dessa armadura? Seria peso, carga, ela é uma armadura que dá aí mais 21 de carga no capacete, peitoral, na luva, na calça e na bota, isso lembrando, feito por uma armadura T4 protecionista, então basicamente, você vai ter uma armadura full carga, tanto a versão leve, a versão média e a versão pesada dessa armadura, que são todas bônus para carga, ou seja, é uma armadura muito boa para você utilizar de preferência no princípio, para você estar farmando, que vai dar um bônus de carga. Depois, temos armaduras selvagens, que você vai bloquear com conhecimento, atributo, armaduras, as armaduras selvagens você vai bloquear aqui no nível 20, que vai ter a versão da armadura da Arfari, a armadura do xamanca bujano e a armadura do escravista hiperbórea, são armaduras voltadas para força, bônus de força. Então, temos aqui a da Arfari, que vai dar 60% de proteção, e o bônus que ela vai dar 5, é, dano de força em arma mais 5% por peça, ou seja, 25% do meu total, feita por um T4. Se for feito por um T1, T2 ou T3, vai dar menor as quantidades de porcentagem. Se for feito sem nenhum mestre de armadura, vai dar apenas 3% de dano de força em arma. Então, basicamente, as três armaduras serão de bônus de força em arma. Mas aqui, tendo em vista a diferença, é uma coisa que eu mostrei na anterior aqui, a primeira dá 168, a segunda dá 607 e a terceira dá 1.321 de proteção. Já a Grandes Selvagens vai dar 638, 624 e 1.189, essa proteção das armaduras. Lembrando que lá caiu, esses cimérios não tem nenhum tipo de bônus de proteção, por isso, escolhi eles para não dar diferença que você está procurando a armadura. Depois, temos armaduras Vanir, que você vai bloquear também, aqui nos conhecimentos, que está aqui, ó. No nível 40, você vai bloquear as armaduras do Vanir. Tem a armadura do colonizador, armadura Vanir de pelos e armadura pesada Vanir. Então, basicamente, temos aqui a colonizador, vai dar 150 de proteção e ela vai dar um bônus de vigor. Então, todas as peças Vanir são voltadas para o vigor. E a versão média vai dar 548 e também é um bônus de vigor, o mesmo bônus de vigor. E a pesada também vai dar bônus de vigor, só que ela dá 1.189 de proteção. Enfim, depois da Vanir, teremos a armadura das Grandes Civilizações. Armaduras, que é só essa aqui, ó. Aquilo conhecimento. Armaduras, que está, armaduras do invasor, primeiramente, na frente, mas aqui, ó. Armaduras das Grandes Civilizações. Então, você vai desbloquear o nível 50 e você vai aprender, é... Deixa eu ver... Na verdade, é a outra mesmo, pequena confusãozinha. É a armadura do invasor, depois que é a das Grandes Civilizações. No nível 30, você desbloqueia a armadura do invasor. Você vai ter a Shemita. Você vai ter a do invasor Stigiano. E você vai ter a do invasor Irkaniano. São as três versões de armadura dos invasores. Então, a Shemita, ela vai dar um bônus de vida, de mais 28. E ela vai dar 138 proteção. Já a do invasor Stigiano, ela não dá o bônus de vida. Ela dá o bônus de força. E ela vai dar 607 proteção. É uma armadura bem interessante. Você pode fazer logo no princípio e vai dar uma boa proteção. E uma armadura de dano, muito boa para você utilizar nem na cais. E a do invasor Irkaniano, você vai ter um bônus aí de dano seguidor. E dano conclusivo, ou seja, uma armadura mais para você utilizar no personagem. Para ajudar o seu lacaio e também derrubar lacaios. Ela vai dar 1321 de proteção. Então, a diferença, a peculiaridade das armaduras dos invasores. É que cada uma delas dá um bônus diferente. A leve dá um bônus de vida. A média dá um dano de força. E a pesada vai dar um dano conclusivo e dano prosseguidor. Depois, temos armaduras das grandes civilizações. Vai ser a... Aqui, conhecimento. Armaduras... Aqui está. No nível 50, vai se bloquear. Vai ter a armadura do ladrão da Zamora. Amoriano. Você vai ter a armadura da Eclonia. E a armadura do soldado Estigiano. Também aqui, aproveitando, se você tiver um T3 ou T4. Você vai poder fazer também, em sua bancada de armaduras, a armadura do dançarino. Aqui está. Então, a armadura do dançarino. Zamoriano. Armadura de dança. Vai dar uma 75 de proteção. E ela vai dar um bônus de vida. Seu lacaio. E a armadura do ladrão Zamoriano. Você vai ter uma armadura que é de agilidade. Que vai dar 5% da mais de agilidade feito para um T4. E ela vai dar 178 de proteção. Sem nenhum tipo de placa de armadura. E você vai ter também a armadura da Quilônia. Que vai dar um bônus também de agilidade. E vai dar uma armadura de 578. Uma armadura épico do exílio feita por um T4 protecionista. E você vai ter armadura pesada. Que é armadura do soldado Estigiano. Que também é um bônus de agilidade. E armadura da 1300 de proteção. Sem nenhum tipo de placa. Então, armadura épico do exílio pesada. Na última armadura, nós temos a armadura do Cimérios. Então, primeiramente, temos a armadura de pelo do Cimérios. Então, versão épica. Que vai ter 607 de proteção. E a armadura que vai dar um bônus de 28 a mais de vitalidade. Feito por um T4. Enfim, a armadura do Cimérios. É desbloquear aqui nos atributos. Armaduras. Somente vai ter a versão épica do exílio dela. Ou seja, no nível 60, você vai desbloquear Clã Cimérios épico. Então, vai liberar a fase do pênis de pelo. E depois, você vai ter que liberar também, no nível 60, Guerreiro Cimérios épico. Essas duas armaduras do Cimérios, você vai poder fazer aqui na cadeia de armaduras. Enfim, e tem outra armadura também que é interessante. Que somente nas épicas você pode desbloquear ela. Que seria a armadura que está filibusteiro zíngro épico. Armadura interessante também. Somente você vai poder fazer ela aqui. Desbloquear, no caso, aqui nas armaduras épicas. Você não pode fazer. Vai ser um normal dessa armadura. Então, vamos ver quais atributos essas armaduras nos dão. Aqui está ela. Então, vamos ver aqui. A armadura que vai dar 180 de proteção. Armadura leve. Portanto, não dá tanta proteção assim. Mas, os bônus que ela vai dar, que vai ser de vitalidade também. Já já visto. Mais 28 de vitalidade também. Exatamente igual a do Cimérios. Então, basicamente, mais uma armadura de vitalidade. Armadura meio que voltada mais para pirata. Enfim. E temos para finalizar aqui, essa armadura que você aprende ao desbloquear as armaduras normais. No começo, como eu falei. Aqui, nos conhecimentos. Nas armaduras... Aqui, ó. Nas armaduras épica de zílio. Você vai poder fazer também essa armadura aqui. Que é a armadura que aparece lá no finalzinho. É do invasor baracho. Que é a armadura também. Mais uma armadura que vai dar bônus de vitalidade. Ela dá 1321 de proteção. E a armadura pesada que tem bônus de vitalidade. Lembrando que, geralmente, a maior parte das armaduras que você pode fazer são armaduras que vão dar mais 28 de vida. Feita por um mestre de armaduras T4. Não importa o tipo. Sempre mais 28 de vitalidade. Enfim. Mostramos as armaduras que podemos fazer desbloquear nos seus próprios inventários. Para inventar nos seus próprios conhecimentos. E agora, vamos para as armaduras das religiões. Então, temos aqui... Primeiramente... Vou falar daqui para lá. Essa aqui é a armadura... É... Dimitra. Lembra que eu quero usar a armadura Dimitra? Aqui, ó. Só assisto. Túnica Dimitra. E vai ser a armadura... Vai dar 84 de proteção. E é uma armadura que dá um bônus de vigor. Mais vigor. Somente isso. É a vigor mesmo. Todas as peças dá bônus de vigor. Armadura bem fraca. Não vale muito a pena estar fazendo ela. É mais estética mesmo. E é uma armadura que dá vigor. E não tem o capacete dessa armadura. Depois, nós temos aqui a armadura de 7. Então, é uma armadura de 7. Temos aqui, ó. Máscara Setita. Que vai dar aí 95 também de proteção. E vai dar uma proteção contra gás. Que é interessante. Dando desse seguidor 6%. Dando consigo 7%. O valor de armadura 21. Armadura mais para derrubar e lacar isso mesmo. Mas lógico que pode ser usada essa questão dessa armadura da proteção contra a poeira e gás e tudo mais. Seria interessante estar utilizando ela. Caso você não tenha recurso ainda. Estar fazendo essa massa de gás. Mas também, né. Geralmente não é tanto recurso assim. Enfim, acho que está faltando... Na verdade, está faltando a mão aqui. Deixa eu pegar a mão dela. Essa aqui é a luva normal. Ou é a luva. Deixa eu ver aí. Na verdade, eu tenho que pegar a luva. Que eu acabei esquecendo. Deixa eu buscar já. Coloca de volta. Fui lá dar uma olhada. E sei por que não estava a luva aqui. Porque essa armadura aqui não tem a luva. É somente a máscara. É... A gargantilha. O shunt. E as sandálias. Então, por isso que não tem a luva. Portanto, não te colocar. E agora vamos para a próxima. Que essa aqui é uma... Vou pegar a armadura aqui somente uma máscara. Que essa aqui nem vai levar em consideração. Porque você vai ter que fazer a DG de Jebal. Para prender ela. Então, eu acho que nem vou levar em consideração. Coloquei aqui mais mesmo para ilustrar somente. Porque é a única religião que você vai fazer isso. Mas demais todas você pode aprender no seu próprio inventário. Ou ídolo. Será que você vai tomar para prender. Mas dá para desbloquear no próprio inventário. Então, basicamente por isso que coloquei somente a ilustração. E agora temos aqui a de Drey Keto. Então, a Drey Keto. Nós temos todas as peças. Vai dar 99% de proteção. A máscara vai oferecer um bônus de agilidade em arma. Assim como o manto. Ataduras. Saiote. E também as sandálias. Todas vai dar um bônus de agilidade. Mais 5% de agilidade em arma. Então, talvez. Bem pouca proteção. Não vale muito a pena com a armadura. Mas, geralmente o pessoal usa muito para a ilusão. E aqui temos também. Uma das armaduras das regiões mais bonitas. Por assim dizer. É uma arma ao ver. E o pessoal curte bastante. Que é a armadura de zate. Tem aqui a banda de zate. Vai dar 95% de produção também. Contas da saia de zate. Luvas da saia de zate. Saia. E caneleiras da saia de zate. Então, basicamente. Essas são as armaduras mais interessantes das regiões. Que o pessoal usa bastante. E ela vai dar um bônus de vitalidade. Mais 28 por pés também. E aqui temos. Uma das armaduras que ao meu ver das regiões. Que vai ter maior utilidade. Preciso dizer que se é a armadura. De Ymir. Armadura de Ymir. Vai ser armadura completa também. Armadura pesada. De feita das demais que todas leves. Essa que vai ser armadura pesada. Ela vai oferecer um bônus aí. De 660 de proteção. Que é bem interessante. E você equipando. Aí com. Placas de armadura. Você vai ter aí. Uma armadura de quase 1000 de proteção. 700. Poucos. Mais ou menos. 700. Vai que é paulada. Mas os bônus. No caso de coragem. Se o lacai. Se for o lacai. Que tem mais de coragem. Vai chegar a um bônus. Uma proteção de 800. 900. Facilmente. Armaduras aqui. E ela vai ser uma armadura. Que vai dar um bônus. De força em arma. Que é bem interessante. Aí mais 5% de força em arma. Por peça. Portanto. Essa aqui para lacaios. Vai ser uma das melhores armaduras. Estar usando lacaios. O tema aqui. Para fechar com chave de ouro. Felizarmos esse vídeo. Armadura. De Yogi. Vai ser uma armadura interessante também. Não dá muita proteção. Apenas 105 proteção. E ela vai dar um bônus. Aí de dano conclusivo. E dano para o seguidor. Exatamente igual. Armadura de. De arqueto. Se eu não estou enganado. Deixa eu ver se é de arqueto mesmo. Não. É igual a armadura de 7. É. Exatamente. É igual a armadura de 7. Ela vai dar aí um bônus conclusivo também. E. Aí a mesma coisa. 10 dano seguidor. E 12. Essa aqui ela dá mais dano conclusivo. Que é a de 7. Isso é interessante. Armadura que talvez. Se utilizada aí de princípio. Vai estar derrubando lacaios. É lógico que. Por exemplo. Então por exemplo. Você precisa de muito reforço de ferro. Fazer. É. O prigoio do templo. Então basicamente. É mais armadura mesmo. Que tem essa sementinha. Mas. Acredito que na prática. Não ser tão viável. Estar utilizando ela. Mas enfim. Com isso. Fechamos. É. As. Todas as armaduras. Que podemos. Aprender. Desbloquear. No caso. Do seu próprio inventário. Do seu próprio conhecimento. Então vamos contar aqui. Para vermos. Quantas armaduras. Vai ser. Então. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Dezesseis. Vinte e duas. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e seis armaduras. Que podemos. Desbloquear. Nossos próprios conhecimentos. É lógico. Talvez. Dei nada na influência. Aqui no vídeo. No princípio do vídeo. Quando eu iniciei. Eu tinha feito. A cantagem. Mas. Quando eu estava finalizando. Eu percebi. Que estava faltando. Duas armaduras. Que eram os cimérios. Na verdade. Três. Estava faltando os cimérios. E também. No fim do busteiro. Por isso. No finalzinho do vídeo. Eu acabei adicionando. Essas duas. Essas armaduras. Que por isso. Às vezes. Dá uma certa. Engurgulhança. Na parte do vídeo aqui. Mas enfim. Com isso. Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que tenha gostado mais desse. É isso aí. Até a próxima. E valeu.